A mulher que denunciou o fraude na campanha AMI, Jonatas, é investigada pelos mesmos crimes que os pais do menino respondem. Por isso a gente vai voltar a conversar com o repórter Lua Wozniak, porque ela é suspeita de desviar recursos, de arrecadações de outras famílias que pediam ajuda para o tratamento do filho. Lua, conta pra gente essa história. É até difícil de acreditar, viu Vanessa? Esse caso foi revelado pela revista Veja e publicado na edição online do dia 29 de março. A reportagem revela que a contadora carioca Ana Brigida de Jesus, de 31 anos de idade, teve um papel importante ao reunir provas e também testemunhas que falassem a respeito do caso Opencoski, que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, que é suspeito de desviar recursos arrecadados da campanha e utilizados de forma irregular. Em um perfil numa rede social intitulado Fraudes em Campanhas, Ana passou a denunciar não somente esse caso da família Opencoski, mas também de outras campanhas espalhadas pelo Brasil. Foi aí que ela criou popularidade e criou um sistema engenhoso. Com o apoio de uma amiga que cedeu uma conta poupança, Ana recebia recursos de diversos cantos do Brasil para auxiliar essas famílias que estão passando por necessidade. No início, de fato, ela até ajudou. Comprou equipamentos, alimentos, remédios e até pagou as faturas de luz atrasadas de uma família. Mas a ganância subiu a cabeça. A reportagem revela que uma moradora de Guarulhos acusa a Ana de desviar 10 mil reais. Esse dinheiro teria sido doado para a compra de um equipamento específico para o tratamento de fisioterapia do filho dela. Em outro caso, uma moradora diz que doou o cartão de crédito e emprestou para a Ana para que ela comprasse passagens aéreas para judocas cegos participarem de um campeonato. Só que Ana usou o cartão de crédito para comprar bolsas e sapatos e deixou um prejuízo de aproximadamente 21 mil reais. Em outro caso, Vanessa, muito alarmante, uma família precisava de um carrinho específico para o filho que tem uma doença neurológica rara. Esse carrinho custa aproximadamente 25 mil reais. Ana disse que tinha um, mas que ele estava apreendido na Receita Federal e que precisava pagar uma taxa de 2.900 reais. A família reuniu recursos com parentes e amigos, mas até hoje não viu o equipamento. Foi então, diante dessas denúncias, que a amiga virtual de Ana, que havia cedido essa conta poupança, que resolveu denunciar ela para a polícia. O caso foi registrado na primeira delegacia aqui de Joinville. Outras cinco delegacias do Brasil já receberam denúncias contra essa mulher. Ela pode ser indiciada por estelionato e apropriação indébita, os mesmos crimes que os pais do menino Jônatas respondem. Lamentável, não dá para acreditar, né, Vanessa? Eu volto com você aí no estúdio do Santa Catarina no Ar. Lamentável, não dá para acreditar, né, Vanessa?